O Lula é um homem muito inteligente, eu acredito que ele não vai entrar nessa. E outra coisa, já tem 75 anos, né? Ah, vai falar isso pro Lula. Eu realmente não acredito que será o Lula. Você não viu a história das coxas do Lula, que viralizou aí, ele postou uma foto? Você não viu, Caio? Uma foto que repercutiu muito. Como você está desinformado? Coxas do Lula, não, não. Ele postou uma foto, não é um assunto que me interessa, não. Ele postou uma foto com a mulher dele, ele estava, sei lá, na praia, né? Enfim, daí viralizou, né? Por conta das coxas fortes do Lula. Mas isso aí é isso aí. Essa internet falando de coisa que não tem... A gente está falando do jogo da política, né? O cara tem coxas torneadas ou não, isso muda... É porque fizeram essa analogia. Eu lembrei disso, porque você falou que o Lula já tem 75 anos e... E ele sempre levanta a bandeira de que ele está muito saudável e muito ativo. A internet foi nesse lado. Nossa, o Lula com 75 anos e tem uma coxa de um homem mais novo? Enfim, mas é uma besteira. Vamos voltar à pauta importante. Mas, Isabeli, é isso? É o Lula mesmo que vai disputar as eleições com o Bolsonaro ou a esquerda tem uma outra liderança para substituí-lo? Bom, então, Nani, eu estou acompanhando aqui a conversa, né? E sobre o Caio dizer que o Lula não deva encarar e a questão dos 75 anos, tudo bem. Aí nós concordamos em discordar, viu, Caio? Mas a real, Nani, é que na realidade não é o PT que diz se o Lula vai disputar ou não. Não é o próprio Lula quem diz se o Lula vai disputar ou não. Quem diz é a pesquisa. São as pessoas, as pessoas na rua. Se as pesquisas apontassem Haddad como uma opção mais viável para o PT vencer as eleições, logicamente seria o Haddad. Não, mas as pesquisas ainda apontam Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo com os seus 75 anos, com as suas coxas grossas, exibindo por aí na internet, se mostra disponível e à disposição para encarar esse pleito. Então, tudo indica que nós possamos ter Lula enquanto candidato em 2022, viu, Nani? A bancada e a vereadora acabaram de falar de maneira entusiasmada das coxas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A vereadora tirou foto ao lado do governador do estado, João Dória. Ele estava de calcinha apertada, vereadora? Eu não pude perceber, Caio. Eu não pude perceber, até mesmo porque eu não estava lá para isso. Mas se estava ou não estava, eu acho que para mim seria indiferente. É que dizem que os opositores do João Dória dizem que ele é o calcinha apertada, né? Então a senhora não conseguiu olhar se ele estava ou não, com uma calça mais justa ou mais folgada. Eu prefiro as coxas do presidente Lula, viu, Caio? Perdão, vereadora, não consegui ouvir. Eu prefiro as coxas do presidente Lula, viu, Caio? Perdão.